Eu tenho aqui também uma lista, eu fiz todos esses dias, eu fiz vários vídeos sobre comunicação, porque eu queria mostrar para vocês o que teria no aulão. Então eu peguei as perguntas, se por acaso eu não responder a sua pergunta, certo? Então eu me comprometo a pegar as perguntas depois de fazer uma live especial no canal ou um vídeo de grade para responder tudo, certo? Mas aqui eu tenho, por exemplo, uma moça chamada Ana perguntou Como se comunicar quando pessoas respondem atravessadas e fecham a cara? Eu não sei em qual situação, a Ana perguntou. Como se comunicar? Se uma pessoa fechou a cara, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, isso é a leitura da pessoa, às vezes você acha que ela fechou a cara para você e não é. Veja, você já pode anotar, quando se trata de comunicação existem três tipos de pessoas, você precisa saber isso. Existem os visuais, são pessoas que quando você está falando, eles ficam olhando para você atentamente, eles são visuais. Mas o visual, ele aprende com a imagem, você mostra um mapa para ele, ele entende tudo o que você está falando. O auditivo, se ele ficar olhando para você, ele não entende o que você está falando. Então o auditivo, às vezes você está falando com ele, ele olha para o chão. Não quer dizer que é desrespeito. Tem gente que fala, ah, eu estava falando com fulano, fulano estava olhando para o chão. Fulano está me desprezando. Não é, às vezes a pessoa é auditiva. Se ela é auditiva, ela não entende se ela estiver olhando para você, ela tem que olhar para baixo, olhando para algum lugar. Às vezes eu estou dando uma aula e tem alguém que só fica olhando para baixo, assim. Eu sei que a pessoa é auditiva. Se ela ficar olhando para mim, ela não vai entender. E tem o sinestésico, ele tem que participar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que estar se movimentando. Então entenda, as pessoas são diferentes. Ser um bom comunicador é entender que as pessoas são diferentes. Elas não serão do jeito que você quer. Um bom comunicador, ele se comunica com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos e com idosos. E todo mundo entende o que ele fala. Eu queria que você visse uma aula minha presencial. Alguns de vocês já estiveram. Tem casais que trazem crianças. Tem um casal que sempre vem em Dayatuba. Eles têm três meninos. Um de seis, um de oito e um de onze anos. E os três assistem tudo. Obrigado a Catarina que acabou de doar aí um euro para o canal. Muito obrigado. Vocês são generosos. E eu sempre agradeço quando alguém ajuda o canal. Seja com qual quantia for. Muito obrigado, Catarina. Então você precisa aprender a se comunicar com todos os tipos de pessoas. O que é comunicação? Tem gente que pensa que comunicação é falar bonito. Usar verbos rebuscados. E falar igual os políticos que foram treinados para te enganar. E eles usam aquele palavreado rebuscado. E falam difícil. E falam de tudo quanto é jeito. Isso é comunicação também. Mas sabe o que é comunicação de verdade? É você falar. As pessoas entenderem. E elas darem um retorno para você de que estão entendendo tudo o que você falou. Isso é comunicação. Comunicação é um negócio amplo. Comunicação está em tudo, pessoal. Em tudo. Tem gente perdendo casamento por não saber se comunicar. Acredito se eu falar isso para vocês? Casamentos em crise. Não são poucos, não. Por quê? Porque a pessoa não consegue se comunicar. Já aconteceu com você? Escreve aí. Já aconteceu com você de você falar e a outra pessoa não entender nada que você falou? No casamento, por exemplo. Já aconteceu? Escreve aí. Já. Já aconteceu comigo. Ou põe só eu. Para o pai que eu não me zague. Eu sei que é duro ficar escrevendo no celular também. Eu não tenho paciência para ficar escrevendo no celular. Então tem gente que também não tem. Mas já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você falar, além da outra pessoa não entender nada que você falou, ela entende o que você não queria que ela entendesse. Já aconteceu com você? Escreve aí se já aconteceu. Talvez aconteça ainda no dia a dia. Tem gente que sofre com isso que você não acredita. Já aconteceu com você numa reunião de trabalho, por exemplo, ou quando seu chefe pergunta alguma coisa, um colega de trabalho, e você tem toda aquela informação na cabeça, e só da pessoa olhar para você, você já trava e some tudo que você queria falar? E você começa a gaguejar? E a pessoa ri de você? Porque você está gaguejando? Já aconteceu com você? Já aconteceu? Escreve aí, olha lá, sim, sim, olha a quantidade de gente que já passou por isso daí. Olha bem. Isso é um mal, gente, que afeta um monte de gente. Você sabia que isso afeta a sua saúde? Você sabia que só do coração morrem 130 mil pessoas por dia, em média? Só do coração? Por que do coração, Ivan? Porque a pessoa quer se comunicar e não consegue. E ela fica triste, e ela fica cabrunhada, e a timidez, então. E se eu falar para vocês quantas pessoas têm tanta timidez que a pessoa não consegue? Se tiver uma pessoa olhando para ela, ela não consegue. Quando eu era jovem, eu queria me aproximar, eu sou homem, sempre fui, e tenho muito orgulho disso. Eu sempre gostei de mulher, e vou morrer gostando. Esse é um pequeno defeito que eu tenho. Sempre gostei de mulher. Nunca tive dúvidas sobre isso. E eu queria chegar nas meninas. Eu era adolescente, eu queria namorar, eu queria chegar. Morria de medo de chegar numa menina. Por quê? Porque eu era tímido, retraído, eu me achava feio, eu me achava inadequado, e pior que tudo, eu era pobre. Pensa numa pessoa pobre, mas pobre. Mas a questão, o grande problema não era que eu era pobre de dinheiro, é que eu era pobre mentalmente. E quando você é pobre mentalmente, você é pobre espiritualmente. E quando você é pobre espiritualmente, você também é pobre fisicamente. E quando você é pobre fisicamente, você também é pobre profissionalmente. E quando você é pobre profissionalmente, você também é pobre financeiramente, e emocionalmente, e familiarmente, e aí haja pobreza para tanta coisa. Porque você fica com a autoimagem prejudicada. E quando a sua autoimagem é prejudicada, você fica se sentindo o vice-treco do subtroço. Você já se sentiu assim? Algum de vocês já se sentiu antes o vice-treco do subtroço? Teve uma época que eu me sentia o subnitrato do peido de uma minhoca. Você consegue imaginar algo menor que isso? Eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Eu tinha dois, quando eu tinha 11 anos de idade, eu tinha dois dentões gigantescos na frente. E para piorar, eu tinha caído quando eu tinha 9 anos de idade. E eu bati um deles, e ele ficou torto assim. Então eu não conseguia fechar a boca. Você vê minhas fotos de criança, não conseguia fechar os lábios assim. Adivinha de quantas coisas me chamaram? Quantas coisas diferentes me chamaram? Não preciso falar nada para você. Além de ser pobre, feio, desajeitado, indo na escola de Conga ou de Chinela Havaiana. Você já foi para a escola de Conga alguma vez? Você sabe o que é ir de Conga? Eu estou vendo os comentários do pessoal. Eu também era assim. O Miguel Lopes falando também era assim. Não é fácil, né gente? Pobre. Já é duro você ser uma criança pobre. Agora você ir de Conga na escola ou de Havaiana e você receber material do Estado, todo mundo já com material, 40 dias de aula e você na frente de todo mundo chega a professora e fala, chegou o seu material, 40 dias depois. O povo já estava há muito tempo com aquilo. Ô Ivan, o que isso tem a ver com comunicação? Tudo. Porque isso compôs quem você é hoje. Tem gente que está preso nesse momento de infância até hoje. Você precisa destravar isso. A palavra certa é destravar, o verbo certo é destravar.